Vou tentar cantar uma música aqui, voz e voz, sem acompanhamento, sem violão. Se chama Favo de Mel, não é das mais fáceis, mas vamos, vai tentar, né? Se eu errar, paciência. Eu faço isso por Robin, não faço isso pra ganhar dinheiro. Vamos lá então. Te liguei para testar o seu amor, e mudei a minha voz naquele instante. Te falei coisas que mexem e emocionam o coração, insisti em te encontrar pra te falar desta paixão. Mas você me respondeu, tão decidida, que havia em sua vida outro homem. Me falou que tem por ele o amor maior do mundo. Disse tudo e logo revelou meu nome. Você, meu favo de mel, pedaço do céu, do meu coração. Você, 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 meu raio de luz, a luz que conduz a nossa paixão. É isso aí, galera.